Olá e hoje é terça-feira é aquele dia que eu adoro porque é o nosso encontro terça-feira é dia de pó de arruda e olha e hoje o dia vai num pique total essas gravações são muito legais porque vocês sabem que eu sempre trago alguém que seja meu amigo que eu gosto muito nós já estamos em mais de 50 programas eu acho que esse aqui deve ser 55 olha lá porque eu vou passar esse na frente aí eu vou passar esse na frente tem uma galerinha que já tá gravada mas eu vou passar esse na frente porque tem uma temporalidade interessante e o meu convidado de hoje o cara é um passa na frente sabe assim que o cara ele é do momento ele é do minuto ele agita ele já chegou aqui já me trouxe uma ideia já passa um vídeo aqui o cara já chegou causando dirigindo e eu acho que ele já chegou causando na carreira dele porque a coisa é meteórica a gente tá falando de um dos maiores astros da televisão brasileira o cara é fera o cara é muito boa pinta mas acima de tudo ele é muito boa gente hoje a gente recebe henrique castelli e aí queridão muito bem muito bom você tá aqui você já chega chega quebrando tudo é isso aí convite é isso eu chamo que é chegamos dando dica chega dirigindo chegou dirigindo até porque hoje hoje o emprego já que hoje gente ele tá uniformizado porque hoje que nós estamos gravando nós estamos gravando esse vídeo hoje numa quarta-feira né hoje é quarta-feira e eu tenho que visitar eu tenho que visitar pois é você sabe que eu gravei uma vez uma coisa bacana foi para Globo também que eu gravei uma coisa de etiqueta e comportamento no estádio pode abrir um vinho deve né é com preço aí você já tá vendo você já chegou quebrando a etiqueta também com preço não pode com preço não devia né não deveria né então tá bom então lá vai abrindo e assim olha aí olha gente que você vai arrancar no dente a rolha não só para saber na sucção isso é tudo que você não deve fazer em casa sabe aquela história tirem as crianças da sala vai ser assim entendeu chegasse na casa de uma socialite assim qual vamos falar um nome aí e fizesse assim olha de repente aí que tá o problema é que tá dependendo dependendo dos da Narcisa ser expulso a Narcisa topa tudo a Narcisa é de boa Narcisa é de boa de quem que eu seria expulso por exemplo abrir um vinho com preço e arrancando o negócio que eu arranquei ali não e esse 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 abridor é das antigas mas esse funciona o bonequinho o bonequinho funciona quero ver o barulho vamos ver olha aí boa vai segura segura a gente que hoje tem fofoca hoje tem história e muita história já fala muita coisa de bastidores vamos falar de começo começo de televisão como é que começou a henrique castelli na televisão vamos lá é teve aquela história de garoto propaganda menino bonitinho tudo isso não tinha mesmo o que fazer da vida da vida tipo assim eu fazia muito teatro na escola eu tinha muita paixão por cinema desde pequeno você não fez aquela carreira de comerciazinhos um monte tudo isso tentaram que eu fizesse aliás trabalhava num shopping foi quando foram atrás de mim que trabalhava em loja e aí foram atrás de mim para fazer modelar olha eu achei que você pudesse ter começado criancinha sabe aquela história de garoto bebê bonitinho nada bonitinho era um terror eu queria não me matar onde eu morava eu morava praticamente eu morava em São Bernardo mas eu morava no subúrbio de São Bernardo morava num lugar muito muito carente né e de lá eu comecei a trabalhar trabalhei em funilaria trabalhei imobiliária trabalhei fazendo pesquisa é uma coisa louca eu acho que ninguém tá abandonando isso na vida uma pesquisa de de quentinhas de restaurantes da região de de restaurantes populares padarias é de como chamava comercial né sei o prato comercial então eles me pagavam que era quentinha vai era quentinha e pagavam pra fazer o rodízio na região a pé ver quanto custava a média de preço dos lugares eu levar pra esse cara né do que me contratava ele me pagava em ficha de fliperama para e aí eu aprendi a jogar videogame ali e aí então ah ó um custa cinco reais outro custa quatro aqui a lá custa sete não sei fazer uma lista e anotava tudo e olha aqui ó endereço tal endereço tal fazer uma uma pesquisa e aí quantos anos isso porra eu tinha caralho eu já era novo demais tinha 14 anos 13 14 anos e dali eu fui trabalhar imobiliária pode contar tudo aqui né pode será que eu vou ser condenado alguma coisa não 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 sei matou e roubou não então mais ou menos quando eu trabalhava na imobiliária eu era o cibói e o cibói é meio malandro né então a gente falava que o ônibus atrasava que perdeu o ônibus o ônibus não chegou demorava esperar até a imobiliária se fechar para poder chegar vai achar aí eu chegava com tudo pronto e eles me pagavam para arrancar as placas das outras imobiliárias ah isso é famoso isso 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 total acontece então muda de assunto ah isso você achou que você tava você achou que você era um inovador você achou que você era uma mente criminosa mas isso tem 30 anos porra você achou que você era uma mente criminosa imagina é o etapa tem que contar uma coisa mais velha tem coisa mais pesada então vou parar por aqui tá bom tá bom é você fez isso não eu não fiz quem já contou isso pra você não eu não fiz eu já soube mas é que tá eu tive uma infância muito burguesinha assim muito muito a minha foi toda e com o alicate lá cortar era uma coisa criminosa imagina imagina não é uma coisa eu acho que eu comecei a aprender a mexer com o alicate já tinha vinte e tantos anos que saúde né amigo viva 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 que loucura achando que tava contando uma novidade tão mas eu acho muito legal pra vocês estão assistindo porque é verdade vocês que sabem e me acompanham eu realmente tive no que se pode dizer financeiramente uma vida muito privilegiada desde o momento que eu nasci as escolas onde eu estudei os idiomas que eu aprendi desde pequeno e muito depois apareceu televisão na minha vida foi uma história completamente o contrário quer dizer então eu acho muito legal essa troca de experiências porque aí vocês veem que todas as histórias são legais e que ninguém é melhor do que ninguém ninguém é pior do que ninguém porque mais importante do que não ser melhor é não ser pior as pessoas tirarem da cabeça essa história de que uau o cara é o bacana da tv tá no auge da novela e eu não sou nada o cara é o da etiqueta e eu não sou nada todo mundo pode ser tudo olha aí quando que o marginal mirim que arrancava a placa que arrancava a placa do negócio ia imaginar ser protagonista de novela da Globo quando? olha como a vida é maravilhosa o marido da mirim é muito bom pois é poucas vezes eu contei essas histórias da minha vida desde que eu comecei a carreira porque eu fazia teatro na escola então me despertou aquilo porque cara eu não tive meu pai morreu muito cedo minha mãe funcionária pública era eu e minha irmã morando num apartamento que depois de muito tempo minha mãe conseguiu comprar um apartamento em cima de uma loja de escapamento que existe até hoje em São Bernardo se eles assistiam no podcast eles vão hoje atrás de mim e não importam mais porque imagina você morar em cima de uma loja de escapamento gostoso né o sonoro acústica e o que eu fazia à noite antes de dormir em frente de uma loja de fliperama que a gente estava os moleques lá jogando que eu ganhava as fichas que eu pesquisava lá os preços das marmitas então eu ganhava 10 fichas por dia de trabalho então eu ficava jogando e treinando e aí eu apostava as fichas quando a gente não fazia aqueles coisas de marginalzinho com aramezinho que a gente puxava blim blim ah claro imagina isso isso eu imagino que era fácil vai isso também era fácil então tá bom eu roubei um banco uma brincadeira pra começar com coisa pesada enfim aí antes de dormir o que eu fazia pegava um palitinho de fósforo ou de dente enfiava na fechadura da loja de escapamento e quebrava no meio eu não acredito aí o cara não conseguia abrir a loja ele abria só meio dia então eu dormia até meio dia não não mas uma hora ele descobriu lógico que não não tinha câmera naquela época descobri como mas todo dia é isso? lógico eu tinha que dormir né eu não acredito a pessoa tem que dormir com 15 anos 14 tem que dormir não fantástico isso pra preservar o sono claro o sono é importantíssimo e aí você foi trabalhar você foi trabalhar em loja e alguém quis que você fosse modelar é antes disso você viu muita coisa onde despertou o interesse de eu fazer teatro e cinema na minha rua tinha um cara que era um carroceiro né e ele ele pegava fita de videocassete tudo tinha na carroça dele e a gente via gente moleque vivia lá com ele e tinha no saco dele e ele voltava de noite ele morava perto da minha casa ele encostava a carroça dele botava lá uma tenda um morador de rua perto de uma ponte ali na Vinha Anchieta eu morava ali no bairro Assunção e ele trazia fitas algumas fitas um pouco mais picantes outras de filmes interessantes tanto que o primeiro filme que eu vi foi Laranja Mecânica que ele achou sei lá nossa Laranja Mecânica Stanley Kubrick é uma coisa dos clássicos do cinema exato eu tenho tatuagem de todos os filmes tenho todos os filmes e tenho tudo do Kubrick e tenho uma tatuagem inclusive aqui foi o primeiro filme que eu vi sem ter videocassete porque minha mãe também não tinha videocassete ele que arrumou o videocassete porque as pessoas jogavam na rua e ele trazia pra vocês moçada mais nova vão atrás do que era videocassete que era muito demais ter videocassete eu tive videocassete em casa desde o começo mas assim videocassete era demais tinha locadora e locava nossa era demais e o pessoal que em geral aqui vai pegar do DVD pra frente vocês são amadores vocês não sabem o que era imagina a gente viveu e aí o que mais que tinha e aí tinha fitas The Doors The Doors então alguns filmes e eu fui me interessando pro cinema pelo cara da carroça olha que louco que vinha The Doors história do Jim Morrison Jim Morrison toda a história dele aliás morte prematura uma história interessante Jim Morrison uma história bem enfim alguns filmes que me marcaram e aí eu comecei a me interessar por aquilo ok fui registrando na escola na minha época tinha fazia teatro na escola e eu sempre fui muito tímido eu sou muito tímido escola pública pública isso é muito legal de falar porque naquela época eu cantava tudo assim cantava o hino tinha tudo toda uma uma coisa teatro a gente tinha que fazer porque ganhava ponto na média e aí como eu queria ganhar ponto na média eu comecei a fazer teatro mesmo tímido mas eu falei eu posso fazer só contra a regrade fazer figurino eu trazia levava televisão levava as coisas não tinha não tinha uma pegada de preconceito dos outros meninos com os que faziam teatro não era meio quem fazia teatro não era meio viadinho não tinha isso não tinha legal pra não ter essa pegada em geral a veia artística eles costumam jogar pra um lado é pra esse lado que é muito bobo idiota não tinha uma menina que era lésbica que chamava rubia rubão que ia dar porrada em todo mundo na escola que tinha medo dela o rubão vai vendo vai vendo eu sempre falo disso eu lembrei dela chegava no pátio da escola e ela estava dando porrada em alguém eu falei rubão está ali dando porrada ele tinha que correr para o outro lado porque você já percebeu como claro hoje em dia eu acho que a coisa pensa-se muito diferente mas havia uma cabeça mais antiga que assim tudo que fosse meio focado nas artes era para os desviados era coisa dos desviados e o Rubão não era lésbica a Rubia ela era só meio porradeira porque lembrando agora ela não era lésbica não acho que até Deus pega na Rubia no Rubão olha aí na Rubia no Rubão mas olha os apelidos isso hoje por exemplo é totalmente proibido você não faça isso com a sua turma de colégio porque nada de rotular as pessoas vamos lá na inclusão bom aí eu fazia lá tal teatro e aquilo foi aí já vinha o cara da carroça que as fitas olha essa história é muito bacana eu fiz uma entrevista para a revista e eu contei muita história da minha vida porque poucas vezes eu contei por quê? porque eu sofri muito preconceito por ser o galãzinho de olho azul mas eu morei na periferia mas aqui ninguém sabe porque até depois eu te conto até que anotar para a gente não perder porque a gente contou eu estou aqui está aqui porque a polícia já me pegou lá andando na rua e falou que eu não morava lá que eu tinha que sair dali eu falei mas eu moro aqui se eu te pegar de novo aqui eu vou te prender mas eu moro aqui não você não mora aqui você não tem que morar aqui você não podia morar ali e ele falou mas depois eu fui entender o que ele quis dizer você não se encaixa nessa realidade mas era um certo preconceito sem dúvida é um preconceito reverso é um reverso porque eu sofri isso a vida inteira de certa forma e aí o teatro como você imagina que um cara de uma carroça era um mendigo quer dizer de certa maneira você foi mano e você não tem cara de mano é, mas eu sei fazer o mano muito bem olha aí é isso esse é o negócio porque você você foge esses são os estereótipos é nisso que a gente não pode se prender em estereótipos tem que ser assim tem que ser assim nada tem que ser nada nada tem que ser nada é isso e tudo tem que ser tudo olha, estamos filosofando 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 a coisa aqui está profunda mas como você vai imaginar que vai despertar o interesse de um moleque de 14, 13 anos um cara morador de rua que trazia fitas de videocassete de filmes interessantíssimos de diretores que eu não sabia nem ideia de o que era o clube que passou a saber passei a saber estudar sobre isso e aí a partir dali começou a me despertar coisa do cinema e aí a escola trouxe o teatro a partir dali eu fui como eu falei que eu era tímido eu começava a fazer parte ali do figurino porque gava um ponto na média isso era pra passar de ano apesar de nunca ter ficado em recuperação eu sempre fui CDF até hoje eu sou CDF em tudo que eu faço na dança dos famosos agora que eu fiz depois a gente vai falar sobre isso nas novelas eu sempre fui muito preocupado com isso quando eu estou trabalhando eu sou bem disciplinado e isso veio de lá porque como eu não tinha pai eu tinha praticamente eu era rimo de família depois que eu comecei a trabalhar cuidava conta da minha irmã que era mais nova da minha mãe da minha casa de tudo até do barulho da loja de escapamento cuidava do sono cuidava muito assim e aí o teatro me dava esse ponto na média aí eu comecei a fazer devagarinho eu começava a fazer alguns papéis tipo fazer o carteiro a carta pra senhora fazer papéis pequenos e aquilo foi ficando na minha cabeça até quando apareceu a oportunidade de fazer uma escola de teatro no Rio de Janeiro eu tinha 17 pra 18 anos como eu já realmente não tinha mais o que fazer mesmo eu trabalhei em loja fui vendedor aí você já tinha modelado então eu não modelei lembra da taximodels? lembro total eu fiz fotos de uma taximodels e me acharam e me levaram lá só que eu tinha medo eu não sabia quem era aquela pessoa que tava me chamando eu não sabia que tipo de o que que poderia acontecer porque é perigoso né então só que eu como morava eu do loirinho do lezo trabalhando no shopping chegava qualquer pessoa achando que eu era qualquer idiota só que eu era do gueto então você sabia e a pessoa não sabia que eu era do gueto achava que eu era um pleboizinho do condomínio e eu falei mano se você mexer aqui você vai arrumar problema vamos marcar não sei aonde não marcar não sei aonde não você vai marcar na agência eu te encontro lá não tava suspeitando de nada você não tava tão aberto a golpe assim não pô tô tomando eu tô tomando golpe hoje antigamente eu não tomava eu tinha que voltar hoje que eu tomo golpe e aí eu fui pra taximodels e aí num desses testes a equipe da Lica conheceu a Lica que era na época a melhor agência pra homens do Brasil mas eu não gostava de fazer então eu ia de chinelo ia de bermuda era de São Bernardo então eu não queria fazer eu não tenho paciência pra ficar fazendo foto e aí quando eu comecei a aprender quando tinha algum teste pra com vídeo mas você sempre soube você desde o momento em diante você já tinha registro que você era um cara bonito essa naturalidade com a beleza você tinha sim você não fazia aquele jeito porque tem gente que eu converso que vem aqui e fala assim sempre me achei feio não sempre me achei gordo sempre me achei isso eu adoro isso eu tenho um pouco gordo quando vem essa história que vem de gente aqui conversar comigo e fala eu nunca achei eu sempre me achei o contrário disso você não se achou você se achou sempre bonito claro ah bom que bom olha aí gente graças a Deus eu fico fascinado que vem aqui cada baita bonitona cada bonitona e fala assim eu sempre me achei feio não eu sei que eu sou um cara bonito bonito né não não peraí qual seria a tradução disso ele disse eu sei que eu sou um cara bonito bom vocês tirem suas próprias conclusões da mão grande eu quis dizer pelo que eu sei nós teremos imagens aqui que poderão falar sobre esse assunto teremos imagens que dirão se isso corrobora com a verdade ou não entendeu mas foi dito pelo próprio vocês vejam bem eu falei quando eu estava querendo dizer outra coisa eu sempre soube é óbvio que ninguém é idiota se você olha no espelho você fala assim você está assim da média a minha irmã nasceu de olho preto e se achava feia tipo assim eu ficava né e ficava brincando assim aquela piada que eu tenho um comediante amigo meu o Diogo Portugal eu falo assim não esse aqui nasceu empurra de volta que não está pronto ainda faltou 15 minutos é voltou esse aqui a gente vai ter que educar bem porque esse aqui esse aqui é boa noite bom dia boa tarde boa noite para todo mundo vai ter que ser educado brincadeira mas o nome o teu nome também ajuda mas por que? o nome ajuda é diferente ou é um nome artístico? o nome é Henry Lincoln Fernandes mas Henry já ajuda muito meu pai é que me deu esse nome Henry já é um nome que tem uma pegada ninguém tem não Henry já tem uma pegada sabe se você chamasse sei lá Astrogildo ou mas a gente tem o exemplo é não já teve olha aí já tinha o Lima Duarte pesquisa aí porque agora esqueci o Lima tem sim tem nomes o Lima Duarte Montenegro tem um nome também que já é bem diferente o Russo Maia também tem um nome mas saiu você já saiu batizado Henry Henry é legal é aí o Castelli eu inventei é Castelli é legal também ah o Castelli você fez uma coisa meio tinha uma coisa de numerologia que eu estudava com a neta da Adersi Gonçalves minha vida tem uma louca a Adersi Gonçalves eu vivia na casa da Adersi olha que loucura figurasse figurasse conheci muito a Adersi e eu era novo ela já tinha 90 e poucos anos ela morreu com morreu com mais de 100 eu tive uma época de convívio com a Adersi quando a Maria Adelaide Amaral estava escrevendo a biografia dela eu fiz uma peça da Maria Adelaide a Maria Adelaide muito minha amiga então a gente chegou a estar algumas vezes com a Adersi várias vezes e eu estudava com a neta dela que era mais velha que eu olha que louco a Adersi realmente era da enfim cara e aí desencadeou essa história eu fui pro Rio estudar teatro fiz de céu de matos fui estudando laranjeiras o Estepan me ajudou muito tive agora a ver o Estepan no teatro o rei do rock inclusive indico a peça maravilhosa vai o registro do Estepan fazendo chacrinha onde ele é imbatível ele incorpora existem existem certas pessoas que incorporam as figuras de uma maneira que eu acho de verdade que tem uma explicação aí além sabe assim porque você vê e quem teve a oportunidade de conhecer essas figuras vivas você olha esses atores e essas atrizes assim não aliás será meu convidado aqui inclusive nessa leva de gravações o Eduardo Martini fazendo o Clodovil que é uma coisa assim maravilhoso é impressionante e eu conheci muito o Clodovil é o Clodovil ali tem uma coisa meio é muito legal é muito uma das partes que eu mais gosto como ator é essa você incorporar isso viver esse personagem a caracterização e a composição do personagem o estudo em volta eu acho isso incrível eu fico brincando e cada vez eu faço tanto isso que eu gosto tanto de fazer isso por trás a estreia novela eu já quero sair eu já fiz já trabalhou tanto que depois eu já quero sair porque aí vira aquela rotina de novela que é pauleira que a gente sabe mas a parte de composição caracterização é a parte que mais machuca o ator que é dolorido esse processo você sabe que a Ellen Page que é uma das maiores artistas de musicais da Broadway ela dizia que a graça era pra ela sempre foi até a escala de elenco do papel e até a primeira leitura daí ela já tava pensando qual seria a próxima produção ela queria meio que aqueles meses todos que podiam virar anos já fosse outra coisa pra mim funciona igual tá é igual vamos dar o exemplo da dança agora que é o mais recente sem falar das novelas foram 26 anos de TV Globo ainda continua agora mas foram 23 novelas então todas elas tiveram esse tipo né eu fiz novela na Grécia que eu fazia com a Calde Abreu que a gente falou agora já tá bom né a gente já veio pra Grécia já compôs já fez mas na dança é a mesma coisa então cada dança daqui a pouco a gente vai mostrar alguma coisa cada dança só fazia um cabelo diferente não podia mudar tanto porque tinha pouco muito pouco tempo o cabelo crescer pra barba e tal mas pra cada dança eu mudava de alguma forma então eu mesmo ia eu conhecia a chefe de caracterização a minha parceira o diretor também a gente não tô lá há tanto tempo acho que eu sou o mais antigo desse elenco da dança então conheço muita gente então eu falei assim gente não se preocupem comigo eu vou lá eu faço não vou ocupar o tempo de vocês porque você tem muita gente pra cuidar eu vou lá e me caracterizo então essa parte eu gostava aí a gente sabe sabe aí vem aquele fio na barriga aquela coisa que a gente quer sentir mas você tá comendo você tá comendo o território ok escola de atores Parará Globo como é que você chegou na Globo primeira novela nossa foi 99 Corpo Dourado que eu fazia elenco de apoio depois depois de vários nãos né teve muito não teve muito teve muito não dormi em carro né Fábio dormi dentro de carro eu morava em Caxias quando cheguei no Rio depois eu fui pra Realengo você não passou pela escola de atores passei em Dirceu de Matos não não escola de atores da Globo assim não nunca consegui entrar e toda vez que eu tava perto de entrar aconteceu alguma coisa eu tinha que sair olha isso eu falei eu vou desistir aí eu trabalhei de garçom no teatro café pequeno no Rio no Leblon como garçom real né trabalhava ali aí ia fazer algumas participações e aí sem pensar nem desistir mas eu sempre fui teimoso eu falei assim como é que eu vou desistir voltar pra São Bernardo depois que minha mãe vendeu o apartamento que já era o apartamento em cima da loja de escapamento já era ruim de morar mas imagina se a gente voltasse de aluguel em cima de uma loja de sei lá de britadeira podia piorar podia piorar sempre podia sempre pode piorar eu não vou voltar eu vou ficar aqui aí tive muita gente que me ajudou eu falo sempre da Dani Venanço que foi que me ajudou bastante eu fui morar eu fui parar na casa dela enfim grande Nani querida Nani trazer a Nani aqui é bom trazer a Nani aqui e eu cara quando eu morava em Caxias eu ia pro Rio porque pra mim quando eu fui pro Rio era muito moleque então pra mim porque Caxias não é Rio de Janeiro pra mim o Rio de Janeiro era Copacabana só uma parte cultural você sabia que a Nani People o nome dela a Nani People é pela admiração que ela tinha pela Nani Venanço sério? não sabia a Nani contou aqui que o nome artístico dela ela tirou pela homenagem que ela prestou a Nani Venanço olha que legal muito legal a Nani People tá aí estouradíssima maravilhosa é tá merece né merece e a Nani né gratidão eterna por ela por várias pessoas que me ajudaram o Stepan foi um porque eu tive muito problema na escola de teatro pra tirar o DRT tive muito problema com ele ele implicava comigo o diretor sei lá porquê então a gente tinha quatro horas pô eu saia de Realengo pegava três ônibus pra ir pro Rio Sul pra trabalhar na loja no shopping e depois do shopping eu tinha que ir pra Laranjeiras pra estudar lá a gente saia de lá só meia noite chegava na casa que eu morava já não tinha mais ninguém tava todo mundo dormindo tinha um prato de comida no outro dia acordava cinco da manhã pra ir fazer todo meu rolê vida pauleira pauleira de trabalho de ônibus pra ir pra loja de roupa depois ir pro teatro pra voltar então eu comia um cachorro quente ali que tinha custava um e cinquenta e voltava contado né dinheirinho contado tudo contado cara eu trabalhava no teatro no café pequeno eu comia ganhava quarenta cinquenta às vezes sessenta reais por semana eu trabalhava de quinta a domingo no dia de espetáculo e eu comia McDonald's tinha lá uma promoção pode falar pode aí eu comia tinha uma promoção que era tipo cinco ou seis hambúrgueres eu pagava cinco reais quatro reais cinco reais pra comer o pão porque o pão sustentava se entupir é pra entupir pra entupir de comida pra poder não passar fome mesmo eu pedi roupa porque não tinha dinheiro pra lavar roupa ficou tudo mofou aí não tinha dinheiro pra comprar outra assim cara não dá pra acreditar eu juro pelos meus filhos claro que eu acredito eu não sei disso mas o que eu digo é assim é muito louco essa vida porque não dá pra acreditar que esse mesmo cara ia ser o bacanão da novela ou o protagonista aliás várias vezes e se eu falasse isso antes ia sempre parecer mimimi ah não ele tá fazendo isso por isso que eu nunca quis contar esse tipo de história então eu esperia não, se não ia parecer guerra de perrengue ah é ele tá falando isso porque ele quer se entendeu tipo se fazer aí por passar de coitadinho pra não sei o que não nunca quis eu queria sempre provar meu valor meu talento estudar pra fazer chegar onde eu cheguei e ainda tem muita carreira pra percorrer tem muita estrada pra andar mas dormia em carro cara tipo eu tinha uma ex-namorada que ela pagava sabe o que eu comia cereal com leite achocolatado de manhã tarde e noite era meu café da manhã almoço e jantar durante meses e você sabe que essa história do perrengue ela pagava pra mim ah olha aí ela ia de são paulo pro rio mesmo perdendo namorada era uma pessoa incrível na minha vida e ela ia lá e comprava isso porque ela também não tinha muito dinheiro e eu não tinha nada e minha mãe não tinha como sustentar eu de fora então ela falei compra só esse cereal aí um leite achocolatado que o resto eu me viro olha e aí nesses bom momentos né porque de você tá morando nani não sei o que figuração em corpo dourado que já é legal uma figuração pra quem tá nessa batalha já é legal mas aí chegou uma hora que você deixa eu interromper já de botânico né Globo eu peguei a Globo porque você tava por enquanto com a namorada te dando te deixando lá o cereal é quando eu entrei na Globo Projac foi do Esporte Coração eu entrei logo depois então eu entrei no Projac quando lançou quando é que foi o ano aí então a gente pode ver na pesquisa e eu cara eu fui chamado depois de versos não porque o Claudio lembra do Claudio Reis? muito bem claro então gente boa mas o Claudio fez malhaçãs e eu não podia entrar por causa dele porque supostamente todos os textos que chegavam pra mim chegavam pra ele? não competia com ele ele já tava lá porque ele fez escola ele fez todo o básico e aí falavam pra mim que eu ia bater de frente com um protagonista aí eu falei cara tava decorando o texto tava tudo bonitinho tava tudo certo eu vou ter leboinha com ele agarradinha assim então eu vou dormir com a minha peça esse foi o meu primeiro texto pra fazer eu lembro que tinha um que passeava na lagoa com a menininha lá e tal eu não tava com o texto eu vou decorar esse texto aqui aí daqui a pouco ligava a produtora então aí um dia eu perguntei pra eles Frida era Frida a Frida nossa maravilhosa minha amiga né mas por que você compete com o Claudio Reis você bate muito cor com ele você tem o outro claro ele também não dá pra colocar vocês dois fazendo ah gente não é possível não ele é mas peraí ele é gente boníssima tudo isso mas ele não tem esse olhão azul desse azul assim não é tanto olha aí também vamos vende o peixe vamos lá vamos lá vamos dar uma valoriza valoriza aí mas é mas o que eu por isso você tá vendo eu tinha te imaginado você vê e eu que a gente não ia falar do dupe de bunda mas a gente que é amigo eu não sabia eu imaginava a gente olha pra você olha como é o estereótipo eu tinha certeza que você fazia parte desse estereótipo tipo escola de atores da Globo malhação e currículo de novela quando eu fiz malhação já tinha cinco novelas a história de malhação é legal contar como eu entrei mas aí peraí aí você chegou a Frida me chamou assim Henrique acho que ela ficou com pena de mim Frida te amo se estiver vendo vai assistir ela falou Henrique cara é muito difícil te colocar mas eu tô tentando de tudo porque acho que ela ficou com pena de mim porque eu ia lá todo ferrado eu pegava três homens eu tava em Caxias ainda e quando eu perdi o segundo ônibus eu tinha que dormir na casa de um doido lá que eu conhecia que ele morava com não sei quem lá que também que eu já não conhecia que ficava num quarto lá escondido que eu não sabia quem que era e eu dormia eu tinha e tava muito quente era muito quente lá e era um verão do Rio de Janeiro nessa época tava muito quente eu dormia na lavanderia por quê? mais fresquinho exato na época era coitadinho porque ali era fresquinho se eu só me dava uma almofada que ali ficava friozinho o chão eu dormia ali aí eu quando eu perdi o segundo ônibus daí no outro dia eu pegava o terceiro e ia embora né aí a Frida falou assim arrumei uma coisa pra você fazer eu falei mentira é sério não vai falar outro não né porque agora tá difícil toda hora não você vai fazer dublê da bunda do celular no filme aí eu falei mano como é que eu vou fazer dublê da bunda do celular essa história acho que ninguém sabe olha isso e fez não não passei também você não passou pra dublê de bunda? não porque não não batia a cor da bunda não dava certo não deu certo você sabe que tem uma coisa aí muito bacana até início reprovês você sabe que tem uma coisa muito bacana um dos maiores maquiadores do Brasil Lili Ferraz que é o cara é feríssima arrasa e faz e é muito amigo da Suzy Rego enfim e é um maquiador de muita gente querida da Patrícia de Sabri de um monte de gente você sabe que ele fez várias campanhas de biquíni a bunda era dele olha isso você veja não sim era tão o cara tem maquiagem de bunda não e ele provavelmente era tão perfeitinho e funcionava não mas isso é sério a gente tá brincando mas isso é profissional o que a gente tá falando é profissional o Lili fez isso quer dizer ele tinha uma bunda que encaixava tão bem no vídeo que a fulana bonita era modelo era atriz eu acho que na época o Zé viu o que ele fez porque é a dona flor e o celular ele fez porque pra você que tá assistindo tem manequim tem dublê de mão tem dublê de pé porque tem muita gente bonita que tem o pé feio seu pé é feio é horrível olha aí seu pé é feio eu achei ele bonito mas tudo mundo sabe o pé feio ah bom mas isso é porque você tem autoestima bem valorizada tá vendo eu achei ele bonito porque ele é grande tá ludão olha aí mais uma vez você volta mais uma vez ele é grande largo me dá apoio ah então mas não é um pé de galã tá bom você tá gostando você acha ele grandão e tudo mas deve ser um pé então eu tô achando que deve ser um pézão meio gentile a gente podia chamar aqui vamos fazer uma pesquisa quem são os galãs do Brasil hoje né quem tem dessa nova geração da minha idade 40 ah tem tá rindo o que tá rindo o que eu acabei de fiz 40 você foi no meu aniversário cara olha isso esse carro ficou até vermelho tá bom 41 confesso é bom os teus galãs da tua idade então mas aí que tá porque o que se imagina que o galã da novela o protagonista o magnata todo mundo acha também é um achômetro olha é o estereótipo que o rico é todo bem feitinho então se o cara é bonito de rosto se o cara é bonito vai chegar no pé e o pé vai ser bonito por isso que eu comentei que existe o dublê de pé existe o dublê de pé o que mais tem tem janequine tem Bruno Galhaço Bruno Galhaço a Murilo Rosa Murilo Rosa Murilo Rosa Tiago Lacerda tem uma geração aí Tiago Lacerda como é que será o pé desses caras pois é faz a unha tipo assim não sei mas você imagina mas e se você estiver descendo do seu iate você é o milionário da novela e você está descendo do seu iate dublê de pé dublê de pé claro mas tem algum outro lugar pra olhar? tem ué tem eu sei que tem porque eu preciso contar essa nós assistimos o filme dele que estreou agora há pouco tempo mas o dedão é bonito mas deve estar deve estar até pras pessoas poderem assistir o filme da do dedão pra lá fica ruim o filme que você fez com a Mônica Carvalho maravilhoso você gostou mesmo? o filme está muito bacana mas vai o foco na sua sunga branca o que vai se fazer? a sunga branca foi a ideia do Gilberto Braga que ele colocou lá uma sunga branca na praia uma novela que chamava foi celebridade depois eu fiz uma outra novela que ele colocou de novo aí eu fiz quatro novelas seguidas com o Walter Negrão que é meu amigo até hoje e o Walter Negrão é famoso pelo sem camisa é o descamisados é e o Walter é enfim cara eu chamo de meu avô meu pai meu padrinho um dos grandes protagonistas que eu fiz foi com ele foi do Caribe que eu fiz com a Graça uma safera e aí ele pegava as ideias do Gilberto e colocava sempre uma cena de cueca branca e aí ficou essa piadinha entre eu e ele ou cuequinha ou cuequinha a gente chamou de cuequinha até hoje ou cuequinha cadê o cuequinha até hoje que toda cena ele inventava a moda de colocar a pôr da cueca de sacanagem por conta do Gilberto enfim aí ficou essa coisa da cueca branca olha aí tem um fetiche de cueca branca por que será né tem um fetiche bom existem fetiches aliás pé é fetiche mão é fetiche são várias situações são fetiche e a cueca obviamente que a cueca é um fetiche que é um fetiche tanto que é um público muito forte o seu que é um público não só o feminino que no feminino você arrasa mas o público gay também te adora então assim rola um fetiche total na cueca na sunga na famosa mala o nome é mala entendeu o negócio é mala eu sempre escuto isso vai viajar vai viajar exatamente aí o ingênuo semana que vem estou indo não era essa viagem que estava falando aí o público gay que é muito divertido e bem humorado adoro às vezes quando aparece uma figura muito bonitona não sei o que surge um Henry Castelli novo na praça aí todo mundo olha e fala assim mas esse viaja sem bagagem esse daí eu nunca tinha ouvido essa esse viaja sem bagagem esse vai passar só o final de semana esse não paga excesso de bagagem esse passa batido então é por isso que eu estou pagando excesso a vida inteira olha aí tá vendo eu viajo com três malas às vezes olha só e aliás essa hora que eu aproveito para a gente falar a gente vai chegando no meio da história eu deixo o meu convidado com uma pergunta sempre uma pergunta para deixar vocês lá vem Jesus e eu agradeço os meus paitrocinadores que são maravilhosos e volto para o meu convidado então eu vou te deixar com a pergunta a pergunta a pergunta sempre é daquelas eu sei você pode escapar para resolver deixa eu beber um pouquinho então pode falar muito bem aquele Henry da lavanderia da recusa do papel do do conforme você está falando eu vou beber rápido devagar então vamos ver a pergunta aquele da recusa do papel que pensou em desistir que levou uma porção de não que não chegou nem a fazer o dublê de bunda até para o dublê de bunda ele foi recusado bom já que ele tinha mala para viajar esse Henry já fez uso da mala em situações de benefício próprio aguarda aí guarda essa resposta se precisar bebe mais gente eu quero agradecer vocês porque vocês sabem que eu sou absolutamente grato a quem está comigo que é o que viabiliza esses nossos encontros semanais tá quero agradecer ao Pocket Studio que é esse estúdio aqui que está localizado em dois shoppings de uma maneira muito legal com duas propostas aqui você pode gravar o seu podcast você pode fazer o seu ensino à distância você pode fazer cursos online você pode fazer uma porção de coisas e quem sabe você tem uma veia de comunicador você quer testar quer fazer uma demo faz tudo aqui faz com eles eles são campeões vocês vão estar vendo o QR Code de todo mundo que está junto comigo nessa história quero agradecer imensamente ao nosso amigo em comum nosso amigo em comum doutor Derek Camargo meu anjo da guarda é um campeão é o Big Doc o Big Doc está comigo desde o começo do programa é um cara gente finíssima e que se preocupa com o envelhecimento com a longevidade saudável nós vamos viver mais tempo então se você vai viver mais tempo que você viva com qualidade e com saúde e é aí que entra a história do peso sobrepeso costuma ser prejudicial à saúde imagina se o Henry daria conta de ter feito tudo que ele fez na dança dos famosos se ele estivesse super acima do peso não rola gente então aqui não está entrando nenhuma questão estética não tem gordofobia não tem nada é só pela sua saúde dá uma checada nisso que vai te fazer muito bem quero agradecer ao pessoal da Foco Marketing Estratégico você pode ter um grande produto que não está sendo bem comercializado porque não está sendo direcionado da maneira correta não está sendo veiculado da maneira correta uma boa agência vai saber fazer isso com vocês eu recomendo Foco Marketing Estratégico tenho que falar desse pessoal da Razor Razor cuida dos cortes deste programa o Henry por exemplo ele é uma pessoa que mantém essas agências de corte porque ele dá corte uma atrás do outro você grava com ele o cara te dá 87 cortes em 10 minutos entendeu? agora nem todo mundo te dá tanto kill assim nem todo mundo consegue te dar essa levantada então o bom corte ele valoriza uma entrevista ele valoriza a edição de um vídeo e eles também podem fazer o seu vídeo de aniversário casamento do que você quiser valorizando os melhores momentos e tirando o momento em que a sua irmãzinha por exemplo meteu a mão no seu bolo estragou tudo eles vão saber fazer a melhor edição daquilo que vocês precisam quero agradecer imensamente a Cozinha do Beco você vai receber um convite muito bacana da Cozinha do Beco pra que você vá lá desfrute aproveite um restaurante muito legal no Beco do Batman que é um lugar de São Paulo bacanérrimo bacanérrimo e é uma cozinha de slow food uma cozinha gostosa de convivência e com uma uma dica pra quem não é de São Paulo quando vier a São Paulo ir ao Beco do Batman que é muito legal é muito legal e assim e o bacana é que eles te entregam uma super gastronomia com um preço legal porque sair pra comer fora tá caro pra burro então a gente aproveita pra que isso seja bom e que seja bom pra todo mundo quero agradecer o Luxury Buffet que faz as festas aí já fez minhas várias vai poder fazer a sua o preço cabe no seu bolso eles são campeões e o crepe deles é maravilhoso faz as festas do Elinho Calfá conheceu comigo você vê que eu sou eu abro eu abro eu abro aí as portas porque eu gosto de colocar gente boa com gente boa e ele é uma pessoa que eu recomendo e quero agradecer super a Rocha Alar Conceito que vai mandar um presente na sua casa e eles tem uma proposta muito bacana é uma marmoraria que tá há anos no mercado e a dona percebeu que começava a sobrar muito mármore das obras e tal e que aquilo ia virar pedras rolando ela transforma em objetos de arte decorativos então isso é muito legal quer dizer é verdadeiramente a reutilização o reciclar ressignificando porque essa história de você reciclar muitas vezes você vai dar um novo uso aquilo que foi uma sobra de uma bancada pode virar uma linda bandeja uma tábua de frios pra você acompanhar com seu vinho um porta copos olha aí você vai receber na sua casa um presente de peso Rocha Alar Conceito o Care Up que você pode perder até 10 centímetros numa sessão que eu sempre digo pra vocês eu faço todas as semanas da minha vida porque eu gosto disso aqui eu adoro uma espumante eu gosto do papo então a gente tem que compensar não adianta só você perder os centímetros numa sessão e depois tomar 5 garrafas comer 8 pizzas aí não tem milagre né gente a gente tem me ajuda a te ajudar é o que o Care Up faz e também vai mandar pra você as sessões mais deles aí pra quando você quiser e este time maravilhoso de patrocinadores de apoiadores o J. Matos querido com as suas bebidas o A Boutique de Flores gente muito legal todo esse pessoal que está comigo e a Deluá que cuida também de todos os stories deste programa stories hoje são uma ferramenta super importante hein olha pra contar pra vocês neste nosso segundo momento a gente vai falar de dança dos famosos e o Henrique editou aqui um vídeo dele que ele tinha ele já viu ele olhou ele fez a edição porque tem que caber dentro do tempo permitido pelo stories tem que valer e isso é momento e passou filhão vai contar outro story porque esse já foi o story passado você não faz então a gente vai pois é voltamos então para a pergunta muito obrigado viu pai trocinadores filhinho agradece filhinho bem educado agradece papais fiz a pergunta para quem não sabe a pergunta inicial que pergunta você esqueceu né o cara que memorizou só assim tinha dias aliás quantos um protagonista chega a ter quantas páginas de texto para um dia de gravação cara teve uma novela que eu juntei todos os capítulos até o final porque eu falei na próxima novela vou guardar páginas de né os capítulos né todos os roteiros e tal tinha para mais de cinco mil páginas tá bom com vocês isso porque eu perdi alguns capítulos no meio vocês imaginem eu fiz questão de contar num domingo que eu fiquei em casa assim chamei uma amiga minha para me ajudar pois é é muito texto e isso ele memoriza e eu mano cinco mil estou falando só só seus só você interagindo então ele memoriza tudo isso e ele esqueceu a pergunta o Fagundes Fagundes é um fenômeno né é de decorar e eu sou discípulo dele tá porque eu também faço a mesma coisa decoro rápido a gente pode fazer um teste manda um texto aqui e a gente decora ele falava assim a gente faz um longa-metragem por semana em novela aí este cara que já fez vários longa-metragem por semana esqueceu a pergunta ele tentou desviar mas ele não vai conseguir a pergunta feita é a seguinte afasta de mim esse cálice a coisa tava complicada pro Henrique Castelli a coisa tava difícil tava dormindo na lavanderia tava só levando recusa a coisa tava mas o cara bonitão bonitão sempre foi boa pinta e segundo ele com bagagem pra viajar já usou a bagagem com bagagem pra viajar já usou da bagagem pra garantir a vida em algum momento pra garantir uma uma dormida aqui uma namorada ali pra carregar mais roupa é pois é como é que é teve isso ou não não eu usei muito usei muito mas o melhor uso dessa bagagem foi ter feito os meus dois filhos ah bacana bacana mas antes de fazer filho namorou bastante né ah eu namorei namorou bastante mas o melhor uso foi realmente os meus melhores presentes da vida foram os meus dois filhos você é um pai super apegado né você curte muito teus filhos eu faço o meu máximo eu acho que nenhum pai nenhuma mãe sempre né minha mãe posso falar pela minha mãe nunca vai ser perfeito né então a gente não pode ser culpável né por nada por nada culpa não existe você coloca em você assim então eu tento ser o melhor que eu posso naquele momento exatamente é isso é a vida a gente tem que ser o melhor que a gente pode naquele momento é a qualidade do tempo que você tá não é a quantidade né e o ser humano em tudo tá não é só mas o ser humano que você é naquele momento que a gente vai evoluindo também você era um cara aos vinte e poucos anos depois você é outro aos trinta e poucos e agora aos quarenta e um você acabei de fazer inclusive agora receiro efeitos pois é você aí é outro cara é isso a vida é eu fiz um post sobre isso entra lá você entra na minha timeline vocês vão ver eu falando sobre a história do arrependimento eu não me arrependo de nada que eu fiz nada na minha vida agora uma série de coisas eu não faria de novo porque eu tirei a observação eu ali senti naquela experiência coisas que me fizeram enxergar o mundo melhor ou mais maduro ou mais evoluído tem que ter alguma graça e envelhecer tem que ter não pode ser só a gente enrugar só o nariz cair a orelha crescer não dá tem coisas legais então a gente vai tirando disso a maturidade e o processo e nós a gente tem tanto assunto para falar mas eu sei que está todo mundo super curioso tanto que eu estou adiantando a entrevista do Henry para colocar nessa própria semana da gravação porque você está num momento aí fervoroso então das novelas porque se a gente fosse falar dele de novela são 20 e tantas né 3 23 junto com séries e programas 23 só Globo só Globo o único lugar que eu não fui mandado embora foi TV Globo do resto me mandaram embora de tudo da TV Globo não foi aliás continua nela está num momento nela muito especial que é um momento que o Brasil inteiro acompanha que é um momento que o Brasil vibra curte porque entra aí ó você com a tua com a tua blusa do São Paulo é hoje tem jogo é São Paulo então todo mundo sabe a dança dos famosos eu acho que ela mexe porque claro porque vocês são celebridades todos vocês estão lá no momento mas vocês estão sendo desafiados pelas suas habilidades habilidades essas que muitos não conheciam que não tinham noção se saberiam fazer ou não eu principalmente né porque eu não sou dançarina pois é então assim é aquela e não é uma crítica tá a escalação de elenco porque tem muitas pessoas ali que são bailarinos exato não é uma crítica sabe por que não é uma crítica porque tem tanto ritmo tem tanta coisa diferente pra fazer ali que mesmo o bailarino se lasca olha só é porque vai dançar lambada a a a sei lá bolero tango você vai dançar um passe doble é dificílimo você vai dançar a gente fez quadrilha você vai dançar reggaeton a gente fez tecno brega a gente fez Lindy Hop que eu não conhecia que é uma música dos anos 30 imagina que meu pai dançava antigamente né conquistava as mulheres com dança né exato tinha uma pra dançar até na minha época era assim os bailinhos que a gente fazia é lógico aí vem dançar comigo e tal e eu era péssimo em dança você colocou você botava você botava muito a mãozinha na bunda das meninas dançando no bailinho a primeira coisa aqui era a mão na bunda porque eu me guiava por ali porque tem duas bandas né é mão na bunda quem nunca teve bailinho com a mão na bunda porque eu vou botar a mão na escápula exato bailinho na garagem e a menina levanta a minha mão é pesada e a menina levanta a mão ela cai automaticamente e a menina levanta a mão essa pureza a minha mão é contarei da gravidade será você que tem filho mais novo ainda tem bailinho acho que não tem mais né acho que não tem mais acabou como era legal gente o bailinho na garagem botava uma luzinha disco e a mão ia e as meninas subiam a mão e as meninas tiravam a mão era sensacional o Lindy Rock é maravilhoso a gente vai mostrar a gente vai mostrar e aí agora nós vamos então entrar nesse momento dele porque está em efervescência aí a história da dança dos famosos e da dança dos famosos eu acho que o que vale é um grande exemplo de que a gente sempre pode descobrir algo que você é super capaz e não sabia verdade o ser humano ele tem uma capacidade de superação incrível e você conversando comigo antes de começar você disse que você achou um lado muito interessante na coisa porque você lembrou dos musicais da Broadway coisas que você assistiu eu achava que eu era incapaz de fazer qualquer passo e se viu capaz o Brasil está te vendo capaz vamos ver a imagem aqui do Henrique Castelli desde o começo dessa trajetória dele então vamos lá foi o começo quando eu assisti os musicais da Broadway eu pensei cara que cara no azarinho ele dança canta vai pro comecinho Samuel ó essa dança vamos lá rapidinho que eu vou para não perder ó eu machuquei o tornozelo duas horas antes essa é de ambulância e eu estava todo perdido lá atrás olha aqui ó não isso não é a primeira tem que voltar lá volta na primeira volta na primeira isso já estava ótimo estava ótimo aqui você já estava bom estava bom volta lá lá no Charme que é o vamos lá que é o que a bochecha estava cantando olha lá tá vendo lá atrás fazendo um DJ tá ali olha você o meu tornozelo esquerdo estava machucado isso não é desculpa não tá eu estava perdido mesmo mas o joelho o tornozelo contribuiu para perder ainda mais então quando o pessoal ia para um lado ia para o outro e disse que o bochecha foi muito generoso que ele te elogiou elogiou depois a gente pode botar o áudio dele olha lá eu o pessoal ia para a esquerda e ia para a direita mas é maravilhoso olha lá não olha aí você truncou o lado perdeu o cartil errou o endereço maravilhoso totalmente eu errei o CEP o GPS deu tinta e tem uma coisa muito legal que o Henry contou um truque aí que você se jogava para o fundo para aparecer menos é mas a câmera não foi favorável ela colocou lá de cima agora foi tudo bem não mas aí tudo bem aí está tudo certo aí daí foi de boa olha lá aí foi de boa no começo complicou um pouquinho bom até então a única dança em grupo que você tinha feito era quadrilha na festa junina é beleza vamos lá ver ali essa foi a complicada vai acabar ali eu acabo até no momento bom eu estou lá agora já eu acho que eu já estava no camarim não não eu estou ali ainda olha aí eu só conseguia ficar olha lá completamente perdido mas você estava machucado estava machucado não é desculpa não é desculpa mas ajudou contribuiu claro porque eu sentia muita dor nesse dia porque eu torci porque acontece você pode andar no shopping e você torcer o tornozelo sim normal olha lá mas isso está bonitinho olha que bonitinho que ficou o solo gente isso é uma experiência para a vida é muito bacana é maravilhoso nunca isso aí eu nunca a convivência entre vocês concorrentes é harmoniosa? para mim sempre foi porque eu estou acostumado com isso você não olha vocês não se veem como rivais você pode falar por você vou falar por mim não vou falar por ninguém não mas por mim jamais pelo contrário eu tenho que trazer as pessoas para perto boa Fabiano traz um aproveita vai que ele está no papo obrigado querido olha lá eu tento eu tento trazer para perto de mim olha aí cozinha do beco cozinha do beco maravilhosa é olha aí bacata rústica olha lá em bochecha olha está tudo torto todo mundo está torto um pouco não é só eu não olha lá a mão dela tentando me pegar algumas coisas eu fiz bem para a primeira só parei fora do tempo isso eu não gosto mas o Jack já fala tem que parar no tempo agora foi o reggaeton vamos ver olha está vendo isso é a fase de grupos olha lá eu já mandei bem ali aí tinha toda uma aí quando eu comentava a fase de interpretação a gente já começava aí eu comecei a aprender contra peso da dança olha lá saber transferir peso de uma perna para outra tem muita técnica na história exato que eu não sabia não tinha a menor ideia que existia olha lá dá uma piscadinha aí já começou a soltar mais porque teve olha lá se você falar para fazer todas as coreografias agora eu consigo fazer eu lembro de todas você lembra de todas? ah isso é bacana isso é legal um dois três lembro de todas e eu vou falar de quantas e para o pessoal teu fã o Henrique Castelli agora vai estar sempre de crópede ou não? sempre a gente vai sempre ver você de crópede por aí? foi por isso que a gente ganhou nota 10 olha aí olha ele de crópede agora para a gente olhar na rua eu quero ver você no jogo do São Paulo de crópede aí complica aí complica você está nas cores as cores estão do São Paulo não falta o branco falta o branco é verdade está meio Flamengo aí está meio Flamengo é verdade o branco pode estar na cueca o branco pode estar na cueca olha aí não uso a gente vai ver então olha aí que cueca eu não sei nem o que é olha lá uou é muito legal olha lá regatou mas eu estou achando que essa parte do esforço que joga para cima não sei o que você não fez ainda vou fazer olha lá olha lá vai ficar um pouco lá no fundo para disfarçar um pouquinho mas agora olha essa pegada sente a pegada papai olha aí e agora vai ter um momento aí essa foi a hora que eu ganhei o 10 do carinho de Jesus do Zebrinha o crópede bombou você de crópede está um sucesso acabou aí olha a mãozinha a mãozinha a mãozinha sexy olha aí olha aí filhos no braço teus amados filhos aí na tatuagem passa ali essa foi a quadrilha a gente pode a gente pode a gente pode passar rápido porque isso aí não foi porque não não deu pra não cada um teve um um momentinho depois teve dança gaúcha a gente teve dança gaúcha foi o que? farroupilha? não cara foi uma mistura tá mas enfim foi o figurino estava maravilhoso maravilhoso gente a gente tem que dar os parabéns a gente tem que dar os parabéns agora esse aí foi o que eu mais gostei tá esse é um momento meio Grease né é o Grease é um dos filmes meu mais não tinha ouvido falar de menos é mais ó começou as duplas Bachacha que também é Bachacha é aquela sensualidade latina aquela coisa república dominicana merengue e Bachacha é que é o ritmo do mundo inteiro dança isso aí é uma febre Bachacha a gente pode passar isso aí pro final ó tem um pêndulozinho que a gente pode passar lá pro finalzinho que é o final mesmo da dança aí ó olha isso aí você acha que é fácil isso? essa trança que você faz com os braços aí a gente vai isso é o chama de Shine que é um é o Shine é o brilho é um passo bem característico da Bachacha e de algumas outras danças que legal você aprendeu tudo você guardou isso assim funk maravilhoso olha esse é o esse é o momento? esse é o momento então peraí para um minuto Samuel vamos lá temos aqui temos aqui neste trecho eu já assisti e como eu já assisti eu sei porque a história aí gente a gente remete ao começo desse podcast ao começo dessa entrevista quando o próprio Henrique Castelli disse não eu sempre soube que eu era um cara bonito sabe que eu era um cara foi dito por ele não foi por mim eu não posso estar colocando eu não posso eu não posso estar colocando meu entrevistado numa situação constrangedora porque foi dito por ele então uma vez que as palavras saíram dele eu não estou mentindo eu não estou mentindo então como vocês sabem que aqui no Pó de Arruda a verdade sempre aparece eu só falo como é o advogado presente vamos descobrir se é verdade que Henrique Castelli é um moço bonito a gente está vendo e sabe bonito dito por ele é a hora da gente ver isso aí vamos lá Samuel é com você na pista do Domingão na pista vamos lá é com você Samuel lá porque aqui está indo tranquilo super aliás adorei essa roupa o tecido é maravilhoso vocês ficam com o figurino? não ai que pena não seria muito legal ter isso é guardar né mas não muito não você sabe que é assim agora é uma dica de verdade olha que diferença Fábio fala a verdade não você já você já teve uma evolução gente para super olha aí já já está tendo movimentos pélvicos quadril Elvis de pélvis Elvis de pélvis aí eu olhei para a cara da Ana Botafogo fiz um no chão para me dar nota eu só pensava no 9.8 olha aí ó não mas eu conto para vocês que desse figurino separadamente eu usaria tanto o casaco quanto a calça em momentos diferentes muito útil isso aqui muito legal olha isso aí que legal adorei olha a caída isso só quem é de circo faz que a minha família é de circo ó ah essa foi demais essa foi boa essa foi muito boa muito bom isso e a tua parceira maravilhosa né incrível a Aline fez uma participação comigo foi incrível agora vai agora é a hora do agora é a hora da prova é vamos lá Denis toma opa 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 você está vendo coisa demais opa 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 vamos ver vamos ver o que vamos ver o que comentaram primeiro depois a gente comenta mas tem um close disso aqui tem? tem cadê? não volta lá Samuel a gente tem um close desse momento cadê? eu acho que é aquele vídeo que eu te mandei separado vem entrar lá porque agora já que se falou tem que se mostrar a verdade aqui vamos lá vamos lá vamos lá é isso Henrique Castelli? Henrique Castelli? mas o que é isso? as pessoas o que é que eu faço aqui? o que é isso? é que eu não posso você está de jeans você está de jeans ali eu também estava estava tudo proteção era um short não muda nada pois é mas não foi isso que a Lívia Andrade falou é porque a Lívia Andrade está vendo coisas demais com a Dona Déia Dona Déia segundo a Dona Déia foi o Big Bang foi o Big Bang foi o Big Bang é porque assim aconteceu tudo isso aí aí ficou a produção por trás falando o que é que eu tenho Henrique está de sunga Henrique está de sunga não eu estava de sunga só que mas por que está assim free solto porque no ensaio a gente faz um ritmo e no palco a gente faz em outro entendi a gente não testou o negócio no palco entendi entendi foi uma coisa assim e todo o momento estava de sunga sei foi assim e aí acontece isso e palavras de uma senhora uma mãe uma mãe do Brasil o Big Bang tocou tocou o Big Bang tocou 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 todo mundo até a Luciana a Lívia Luciana que pediu inclusive para que fizesse um close mais no seu rosto para voltar o deporno ao programa ele pediu até para ele concentrar até o Luciano se concentrou mas valeu a pena pois é vejam estes momentos agora tem mais dança do volta lá na dança completa mas foi comprovado conforme vocês podem ver e público que admira público gay que assiste ele é um artista e ele é um ídolo com bagagem este homem tem bagagem na carreira ele não viaja leve ele é um homem que viaja pagando excesso pagando excesso ele paga excesso ele paga excesso vamos lá está comprovado isto aqui não pode a ruda saiu Henrique Castelli viaja pagando excesso de bagagem vamos lá é isso bota lá não é antes bota antes pode comentar peraí tem que ter um contexto senão eu vou ficar ferrado aqui pode soltar pode soltar quem tem os comentários né que quadril é esse gente o quadril está maravilhoso aí deu uma perdida porque a música tocou errado brincadeira a música tocou errado é maravilhoso vocês vejam o que é autoestima na vida de uma pessoa é tudo e bagagem em cima e embaixo olha aí é para distrair o povo acabou olha lá olha o Luciano concentradíssimo cadê o nosso comentário depois a gente põe o comentário depois a gente põe o comentário vamos lá vamos seguir a bachata aqui a bachata foi ok foi ótimo um ritmo que eu não conhecia foi muito bom olha lá aí os comentários então já coloquei o comentário logo de uma vez vamos lá acabamos a dança olha isso eu ouvi o sino bota um pouquinho para a cara do jurado acho que eu quero ver a cara do zebria ali do carinho de Jesus bota ali depois frisa ali fechado no rosto fechado no rosto o zebria olha a cara da Ana sensacional melhor a cara da Botafogo tá rindo adora a Aninha é fofa demais a mãe do Brasil é um Big Bang é um Big Bang olha o belo olha isso o comentário da Liz me chamou de louco olha lá é, pois é ela dá uma quebrada no programa muito boa olha o olho arregalado olha o olho arregalado o olho arregalado o olho arregalado o olho arregalado o close do rosto ficou tem as outras não acabou já a gente passou com a dança do bachate tem a outra tecnobrega que foi muito legal cadê o tecnobrega de Belém enfim a gente representou muito bem o pessoal é a próxima depois dessa essa aí ó tecnobrega toda uma drama toda uma drama chorando porque quando a gente fala de Belém do Pará a gente pega muito Joelma e tal tem uma pegada tem total total isso foi muito legal essa dança e tem todo um contratempo que eu fui aprendendo tá vendo e o calor com essa roupa um pouquinho calor né não super refrigerado super tem que passar por um lado tudo cheio de isso foi no dia das mães minha mãe tava lá mas olha que olha que loucura olha que loucura que eu fiz agora olha que legal é uma inversão que nem se eu falar pra fazer hoje eu não consigo eu pego inverto o braço dela passo por cima puxou eu passo por cima isso é dificílimo né olha e agora que eu chuto ela com o pé pra trás aí tem um passo mais básico aqui ó que vai e volta agora aí é o final ó nossa olha isso super caprichado eu vou vendo aqui que eu acho que dá pra ver uma evolução tua tão nítida tão nítida assim eu acho que é de muito empenho dedicação e tem uma coisa daqui segura um minutinho Samuel tem uma coisa daqui que eu tô aqui com o olhar observador né apresentando e que é bacana pra você talvez nem você tenha esse registro você fez nessa dança um dos momentos com a tua companheira de dança onde você encosta essa barba no queixo dela né e que vocês encostam rosto com rosto no começo quer fazer? no começo no começo você fez isso onde pega a câmera aqui? onde pega a câmera? aqui no meio? vamos lá aqui? aqui tá pegando? abre mais você faz assim ó vai você vai olhar pra lá tá é isso aqui ó tá vendo? é assim muito bom isso e você sabe que você fez isso no começo quando você fez a dança de grupo com todo mundo com o menino com o bailarino com o bailarino e o que que é muito legal vocês agora comigo hein pra mim é um amigo irmão total mas o que eu vejo que é é pra mostrar que o que é muito legal é assim e cabe nesse momento é assim você não tem zero de problema com a tua sexualidade zero? nenhum você não tem é pra mostrar que não é pra ninguém ter ninguém ter é isso quer dizer você dentro de toda a sua a sua orientação sexual a identidade de gênero do outro não te incomoda isso é muito legal e aquilo não foi uma escolha minha eu podia fazer ah não quer não quero eu achei incrível eu acho que mais do que respeitar porque respeitar é uma obrigação de todos todos temos obrigação de respeitar você não é obrigado a concordar mas você tem que respeitar tá isso vale pra toda e qualquer identidade de gênero pra qualquer opção de vida das pessoas pra qualquer orientação sexual das pessoas mas acima de tudo você traz pro teu você agrega sim você agrega sem problema sempre foi assim desde o moleque da periferia sempre tem que ser sempre nunca teve esse problema zero isso é muito bacana zero eu acho que aí gente essa é uma das grandes pegadas do Henry Castelli eu acho que sucesso não se constrói só com o rostinho bonito porque tem um atrás do outro a gente vê aí na nova geração eu tenho acompanhado hoje menos TV eu tô falando do preconceito até que eu sofri invertido exato você não poderia ser do gueto você se continuasse andando no gueto a polícia avisou que ia te prender você só tá na televisão porque você é um rostinho bonito isso pra gente machuca muito porque você é uma pressão muito forte mas um rostinho bonito foi capaz de decorar cinco mil páginas durante uma novela mais de uma exatamente mas você tem que ser você quase se obriga a desistir da profissão você fala assim como é que eu vou conseguir nunca tá bom você tem que estudar tanto vou ter que estudar mais vou ter que fazer não sei o que porque nunca tá bom pra você provar que você não é um rostinho bonito então assim então cara então eu sei muito bem o que que é então cara preconceito comigo não cola preconceito não cola você é um grande cara e assim é de verdade tanto é que ele tem que sair porque hoje tem o jogo que eu falei pra vocês tem o jogo lá no estádio do Morumbi com o camarote do Henry aliás gente vamos colocar aqui vamos fazer propaganda dele tem em todos tem em todos os jogos tem em tudo faz propaganda posso fazer? pode deve então eu vou fazer duas propagandas faz propaganda a farmácia você já conhece a farmácia Atos Farma sim maravilhosa eu faço todos os meus manipulados lá na Atos maravilhoso eu queria falar muito de um projeto que tem a figura da Lu que é uma querida a Lu é uma querida comigo assim como ela diz eu não peço eu mando ela é maravilhosa e eu queria falar muito de um projeto muito bacana que a gente tá fazendo que eu acho que Deus colocou no caminho de uma forma quando eu fui morar nos Estados Unidos foi muito difícil minha irmã mora lá meus sobrinhos são de lá minha mãe também não mora lá eu também tô morando lá fora eu tive uma dificuldade enorme na época que eu fui morar por conta de documentos enfim sofri pra caramba por conta de gente e muita gente sofre querendo buscar o sonho americano e pra trabalhar pra estudar a gente sabe da importância que tem de estudar fora nos Estados Unidos e existem serviços confiáveis pra fazer isso? existe é um dos que eu quero falar é isso eu imaginei eu tô te dando a escada eu tô te dando a escada obrigado meu amigo obrigado porque assim é legal de falar porque tem muita gente que precisa e isso isso representa é uma coisa é muito importante na vida de uma pessoa porque envolve a família dessa pessoa às vezes essa pessoa imigrante que tá lá ela sustenta uma família famílias e famílias no Brasil eu fiz um ano de faculdade nos Estados Unidos morando na faculdade com tudo certinho eu não mudei a vida gente é muito sério essa mudança quando você muda levando família então a gente tem que ter tudo certinho muito e caiu assim como um presente uma pessoa maravilhosa que é a Camila e a gente monta que é de Utah de Salt Lake City a minha irmã quando foi morar nos Estados Unidos morou lá e a gente se conheceu e a gente montou um escritório chama Castelli e Segalot Emigration muito legal isso a gente cuida desse sonho americano porque não dá pra você ficar ilegal num país como os Estados Unidos você tem que estar tudo legal com as suas taxas com os seus vistos com tudo quer trabalhar quer estudar quer enfim você tem que estar com isso tudo o seu QR Code o seu QR Code tá aqui na tela a gente vai colocar ali no seu QR Code vai jogar pra esse serviço também é um projeto que além de ser claro que é um projeto que a gente é comercial é uma coisa que a gente tá trabalhando com isso mas não é só o trabalho é a gente ajudar quem tá lá imigrante que tá sofrendo que sofre mesmo e ter o seu documento ficar legal muito bacana pra poder fornecer recursos pra família que fica no seu país de origem isso é muito bacana então eu queria falar muito sobre isso olha você que acompanha as tramas tá no momento no Viva tá passando um grande sucesso esse sucesso não teve o Henrique Castelli mas uma grande trama aí da Globo da maravilhosa e querida Glória Pérez que é a América e no América você vê toda aquela o sofrimento da Sol que foi a Débora Seco que fez magistralmente vejam só uma empresa séria como a do Henry confiável vai garantir que você não passe por tudo isso e que você tenha uma estrada que vai mudar a sua vida de maneira mais consistente boa lembrança a novela América falou muito disso e é bom você fez o resumo todo é isso é isso o sofrimento da Sol vamos cortar esse sofrimento com uma empresa séria como a empresa do Henry e temos a segunda propaganda cadê eu tenho que fazer para você vai lá é o seu camarote hoje temos jogos jogos não hoje na realidade as pessoas vão estar assistindo mas normalmente nos jogos tem hoje a gente começou a abertura de jogos os jogos hoje tem um jogo só ninguém aguenta mas sempre que tem jogo no estádio do Morumbi tem o seu camarote o camarote é o camarote ele foi aberto é um camarote corporativo como se chama a gente agora a gente remodelou e a gente está começando como se fosse do zero tá então a gente vai dar um nome vamos batizar o camarote mas ele funciona como um castelico é o camarote castelico enfim que era o que era antes mas a gente vai mudar agora tá vão mudar o nome mas as pessoas vão ter oportunidades de estar perto do Henry castelico o nome vai o nome não vai importar tanto o que vai importar é o que a gente vai oferecer é um camarote corporativo que a gente vai trabalhar com empresas a gente fez ali praticamente dois três escritórios com lounges para empresas né as empresas podem alugar esse camarote para eventos para tudo a gente pode fazer podcast inclusive olha aí que bacana entendeu que coisas que não tem em estádio eu nunca vi um galinho no mundo assim olha está chegando a metade do ano daqui a pouco vai ser fim do ano confraternizações festas de fim de ano festas de fim de ano a gente tem agora contato com a Live Nation a gente vai ter show agora Bruno Mars a gente tem a gente vai ter Shakira a gente vai ter Gustavo Lima a gente vai ter Maria Isabel Shakira Mebarak olha aí está vendo dia 2 de fevereiro de 1977 em Barranquilha olha fã de Shakira Google Google enfim é o nosso camarote hoje tem jogo hoje tem São Paulo Itadieres pela Copa Libertadores pela Comembol no estádio do Morubi foram quase 60 mil ingressos vendidos mas ainda tem ingresso para quem quiser a gente vai deixar o link aí está gravando a gente vai deixar a compra que é correndo inclusive eu tenho que correr para lá agora para pegar os ingressos vocês vão estar vendo esse hoje vocês estão vendo o que aconteceu na quarta-feira da semana anterior mas ele realmente está aqui é tudo em tempo real é quase um reality porque ele foi um querido e conseguiu encaixar no tempo dele de estar aqui comigo então ó meu querido está aqui para você você tem presentes aí porque aqui a pessoa sai presenteadíssima o J. Matos te manda um espumante maravilhoso maravilhoso aqui quando você fizer piscininha amor que você for fazer Big Bang quando for ter Big Bang vem cá entendeu e o Instituto Dereck Camargo deixou minha porta na frente olha aí o Big Bang ó a cozinha do Beco para você um voucher para que você vá para uma experiência gastronômica com certeza muito bacana então lá você vai estar no Beco do Batman eu sei onde é já passei ali várias vezes mas nunca parei você tem que ir até 10 centímetros depois você garante o resto 10 centímetros nas suas medidas não mas é para diminuir é para diminuir no caso eu acho que tem algumas medidas que você não procura diminuir não está no seu alvo de interesse o público ficaria lamentando Fábio você está me confundindo o público ficaria lamentando diminuir 10 centímetros já diminui na dança não não diminuir 10 centímetros na cintura que você pode escolher na pochete pochete é um inferno para os homens então a gente vai mas o resto da bagagem continua diminuir só na cintura é isso o resto da bagagem continua intacta só para te lembrar mas tem presente para mim ali é isso? ah tem olha aí eu tenho que lembrar eu tenho que roteirizar esse cara porque eu falo que ele é mil por hora eu te ajudei você ajudou muito no começo foi total estamos juntos estamos juntos total está aqui um presente que é um perfume que eu estou já está trabalhando há 4 anos da Serben bonito hein bonito é uma fragrância que eu uso é a que você está usando hoje? é a gente contratipou ela é o que eu estou usando hoje muito bom muito bom mesmo Serben olha aqui a gente pode abrir vamos abrir? claro é sabe por que? vou contar para vocês um truque é uma fragrância inglesa não mas vou contar um truque tem muita gente que recebe que fica fechado que é para repassar viu seus mal educados que eu conheço isso conheço gente que faz isso conheço conheço os truqueiros de plantão que vocês falam ah muito obrigado e já põe aqui embaixo que é para fazer um repasse depois entendeu? dá para aniversário da pessoa tem uma caixinha bonitinha muito bonitinha amassou eu vim de moto então fica complicado vamos lá Serben Serben você é uma pessoa verdadeira você vai dizer se você gosta é muito bom não eu senti em você gente é muito olha sempre que você passar perfume dá uma esfregada um pulso no outro um punho no outro ensina como é que faz porque você aqui aqui é muito você aqui não né é muito teu cheiro no rosto não no rosto fica muito né marcado pescoço pescoço aqui punho nunca aqui e eu acho aqui também no peito é bacana é só cuidado sempre você que usa acessórios tudo isso porque não adianta para metal não é legal contato elétrico perfumente você dá aquela tirada tal protege e pá adorei o Serben adorei não vai ser repasse vai ser uso gostei muito você vai ver você vai ver você vai sentir meu querido obrigado muito obrigado olha de verdade você é o cara você é realmente uma figura muito especial eu quero eu quero te agradecer mas muito de coração porque assim antes de te conhecer eu era mais um dos milhões de admiradores do Henrique Castelli eu hoje posso orgulhosamente dizer que eu sou amigo do Henrique Castelli e assim cara que honra poder ser seu amigo que honra que honra que cara que cara do bem que você é que cara do bem você tinha que ter saído do confim do mundo para trazer luz para a vida da gente porra muito obrigado teus olhos iluminam o coração de muita gente obrigado queridão muito obrigado não quer dizer nem que falar de verdade leve flores para lá leve flores para sua casa deixa sua vida florida você faz a vida de muita gente muito bonita obrigado mesmo obrigado gente aquela salva de palmas para o Henrique Castelli esse momento de emoção e de verdade maravilhoso que grande convidado olha guarde comente se inscreva no canal divulgue para as pessoas conte para sua prima fofoqueira conte para sua vizinha invejosa conte para todo mundo que o Henrique Castelli esteve onde? no pó de arruda pois é ele veio fez bonito fez bacana e é aquela história quem sabe faz de verdade como ele fez só posso convidar vocês para a próxima terça-feira sempre aqui às 20 horas mais uma vez um grande prazer pó de arruda pó de tudo a gente pó de Castelli também vamos lá